Olá, guileirinha. Hoje estou aqui com o meu tio e o meu priminho também. A gente vai fazer o vídeo Verdade ou Desafio. Então, bora lá. Primeiro, eu vou perguntar para o meu tio Verdade ou Desafio e ele vai ter que me responder. Tio, Verdade ou Desafio? Verdade. É verdade. Deixa eu pensar. É verdade. E se o espaço existe? É verdade que você... Um aranha, você tem um aranha. Que você... Já tomou... Não, mentira. Calma te falar. É verdade que você já tomou uísque? Mentira. Mentira? Mentira. Mentira. Tô tomando Guaraná e água de frio. Tô desconfiando disso. E no Carnaval, tio? Tomei só água minha praia. Foi? Esse foi. Agora o tio vai perguntar o Verdade ou Desafio pra mim, vai, tio. Desafio. Não é você que tem que perguntar pra mim. Verdade ou Desafio? É... Desafio. Você já tá com algum paquera no colégio? É desafio, não é verdade, não. É verdade, hein, mulher. Tá, verdade, verdade. Você tá com paquera? Tá com paquera no colégio? Não. Se tiver dor na cara. Agora eu pergunto pra você. Verdade ou Desafio? Verdade. É... Ai, meu Deus, tô com calor. É verdade que você... Vamos pra barragem. Que você... É... Que você... Já tirou sua carteira de habilitação? Verdade. Verdade? Verdade. Então, agora você pergunta pra mim, tio. Tá bom, pai. Pergunta pra mim, é o último. É... É verdade que... Tu ama eu? É verdade! Então, gente, se vocês quiserem mais vídeo comigo e com meu tio, deixe seu like, que faz o coração... Coração... Deixe seu like, se inscreve no canal e tchauzinho! Tchau, gente! Até!